Por fora parece um Golf, mas este é o renovado Volkswagen Polo. Este é apenas um facelift, mas as alterações exteriores foram tão profundas que este mais parece um Polo totalmente novo. A imagem evoluiu muito, mas a tecnologia, os sistemas de auxílio à condução e também a conectividade não lhe ficaram atrás. E tudo isto em conjunto prometem fazer com que este seja o melhor Volkswagen Polo de sempre. Mas será que isto se verifica em estrada? É precisamente a isso que eu vos vou responder durante mais este vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Quase meio século depois do seu lançamento, o Volkswagen Polo já soma mais de 18 milhões de unidades vendidas, número que mostra bem a importância que ele tem para o mercado. Agora, na sua sexta geração, renovou-se para dar resposta à concorrência e promete mais e melhor. As alterações visuais do Polo começam logo por ser muito visíveis aqui na dianteira, a começar logo pelo novo logo da Volkswagen. Também a assinatura luminosa é totalmente nova e ajuda aqui a criar uma identidade muito própria para este Polo. Os faróis são sempre em LED em todas as versões do Polo e opcionalmente podem ser LED Matrix com indicadores de mudança de direção dinâmicos. Que é aqui um detalhe interessante e muito poucas vezes visto neste segmento. Também os para-choques foram totalmente redesenhados e uma vez que estamos perante aqui uma versão R-Line, podemos ver aqui um para-choques um bocadinho mais desportivo e com umas entradas de ar um bocadinho mais proeminentes. De perfil, são agentes com novos desenhos que mais se destacam. Elas começam nas 14 polegadas, mas a unidade que estamos calçava um conjunto opcional de 17 polegadas com acabamento bicolor. As mudanças continuam aqui na traseira. A começar logo aqui pela designação Polo, que aparece ao centro, e também pela nova assinatura luminosa. A seguir a isso, também este para-choques foi totalmente redesenhado para dar aqui uma imagem um bocadinho mais dinâmica a este Polo. A Razão Automóvel tem o apoio do Pisca Pisca, a plataforma online onde podes encontrar o teu próximo carro. São mais de 50 mil oportunidades de negócio, dos cidadinos ou desportivos, dos familiares aos surf. Clica neste link e vai até ao espaço do Pisca Pisca, onde vais encontrar um modelo de acordo com as tuas necessidades e orçamento. Aqui no habitáculo, as alterações estão longe de ser tão significativas quanto no exterior, mas elas existem e começam logo aqui por este volante, que tem uma pega bastante mais grossa, quanto a mim até bastante confortável, e que assumiu aqui um desenho muito semelhante àquele que encontramos no novo Volkswagen Golf. Este volante multifunções conta aqui com uma série de comandos físicos, de acesso rápido, aqui é várias funções, quer do painel de instrumentos, quer também do Ecra Central, e sendo esta uma proposta R-Line, ele conta também, obviamente, aqui com uma assinatura um bocadinho mais desportiva. Atrás do volante, temos outra das grandes novidades deste Polo Renovado, que é precisamente o painel de instrumentos digital, que é sempre digital em qualquer versão deste modelo. Ele começa nas 8 polegadas e pode ir até às 10.25 polegadas, e ele é sempre muito configurável e permite-nos, de certa forma, escolher aqui a informação que nós queremos privilegiar. Aqui ao centro temos um novo Ecra Multimédia, que pode ter 8 polegadas ou também 9.2 polegadas. E em qualquer um destes cenários, ele conta sempre com integração sem fios, com Apple CarPlay e também Android Auto. E essa é uma grande novidade, e é sempre um detalhe aqui muito importante neste segmento. Outra curiosidade, é o facto de os comandos físicos resumirem aqui estes dois controlos rotativos. Tudo o resto é operado de forma tátil, e temos aqui uma série de comandos rápidos para controlar aqui tudo o que se passa neste sistema multimédia. Aqui em baixo, outra novidade, é que ao contrário do que tem acontecido nos modelos mais recentes do grupo Volkswagen, este polo continua a contar aqui com uma zona independente para o sistema de climatização. Ele não tem qualquer comando físico, tem sempre aqui comandos táteis, mas é muito fácil de operar, e quanto a mim, beneficiemos bastante em ter estes comandos aqui separados do sistema multimédia. Nesta renovação, o polo está mais sofisticado e mais maduro do que nunca. E isso também se faz sentir aqui dentro, no habitáculo, nomeadamente ao nível da construção e também dos materiais usados. E começa logo aqui por esta consola, que foi totalmente redesenhada, e de facto ajuda aqui a transformar a experiência ao volante deste automóvel. Aqui em cima, contamos com materiais muito agradáveis ao toque, até algo moles, que é exatamente o mesmo material que encontramos aqui em baixo. Depois aqui ao centro, temos um acabamento cinzento, contrasta na perfeição aqui com este acabamento em preto piano, que contorna aqui de certa forma a acra central e também o painel de instrumentos. Materiais duros, só mesmo aqui nesta zona superior das portas. E, digamos, é perfeitamente normal neste segmento. Aqui ao centro, a consola, apesar daqui dos lados também ter um material até bastante mais rijo, nota-se que tem uma construção muito sólida e isso obviamente são pontos muito positivos a favor deste novo Volkswagen Polo. Este Polo assenta na plataforma MKB, na sua variante A0 e isso permite-lhe continuar a ser uma referência de espaço neste segmento. E isso começa logo por se notar aqui nos bancos traseiros. O banco do contor está regulado aqui para a minha altura e podem ver que eu estou sentado de forma muito confortável aqui atrás. tenho imenso espaço ao nível dos joelhos, também imenso espaço aqui ao nível da cabeça e outra particularidade muito interessante e que tem ganho cada vez mais relevância nestes últimos tempos é o facto de nós contarmos aqui com duas portas USB-C ao centro. Todos os testes da razão automóvel têm o apoio da BP. Graças ao programa Drive Carbon Neutral, a BP vai compensar as emissões dos nossos testes de estrada. Abastecendo na BP, também podes compensar as emissões de carbono das tuas viagens, seja qual for o combustível do teu carro. E se o fizeres com o cartão Poupa Mais do Pingo Doce, ainda tens acesso a mais vantagens e descontos. Clica no link que está na descrição deste vídeo e descobre mais. E o espaço deste Volkswagen Polo também se vai sentir aqui atrás, na bagageira. É com os bancos na posição normal, temos 351 litros de capacidade de carga. Número que faz com que esta seja uma das bagageiras mais generosas do segmento. E agora, depois de vermos tudo, o que mudou por fora e também aqui por dentro deste renovado Volkswagen Polo, é a altura de o trazer para a estrada e de vos dizer como é que é, na verdade, conduzi-lo. E a primeira coisa que me apetece logo destacar aqui no interior deste polo, é a posição de condução. Além destes bancos, que oferecem aqui um excelente suporte lateral, temos também aqui este volante, com uma pega bastante grossa e que pode ser ajustado em altura e também em profundidade. E isto, a somar ao facto de continuarmos a ter aqui uma excelente visibilidade em toda a nossa volta, cria aqui uma sensação de condução muito interessante. E deixa-nos visivelmente à vontade aqui a conduzir este Volkswagen Polo. E isso, obviamente, começa logo por ser uma coisa muito importante. Também fundamentais para uma experiência de condução mais completa são os sistemas de auxílio à condução, um capítulo onde este polo evoluiu muito. Destaca-se o sistema Travel Assist, que pode assumir o controle da direção, da travagem e da aceleração, o cruce-controlo preditivo, a assistência à manutenção em faixa e a travagem autónoma de emergência. Para este facelift, a Volkswagen optou por não fazer qualquer alteração ao nível do chassi e por manter a mesma configuração da suspensão, pelo que continuamos a ter aqui um polo que se destaca essencialmente pelo conforto e pelas qualidades de estradista que exibe, pela estabilidade que nos oferece em estrada e também pela facilidade de utilização, sobretudo quando associada a esta caixa DSG de 7 velocidades. Mas para aqueles condutores que procuram uma proposta um bocadinho mais divertida de conduzir, a Volkswagen propõe de forma opcional, por 369€, um bloqueio eletrónico do diferencial e também uma suspensão traseira com uma afinação um bocadinho mais desportiva, um bocadinho mais firme, que prometem tornar aqui este polo uma proposta um bocadinho mais ágil e um bocadinho mais divertida em estrada. Com o que às motorizações diz respeito, o polo continua a não contar com qualquer proposta diesel, o que continua a ser cada vez mais uma tendência no segmento e, obviamente, na indústria. E a oferta de motorizações deste polo está assente em apenas motorizações de 1 litro com 3 cilindros. E arranca logo com uma versão atmosférica de 80 cv. Depois temos as versões turbo, com 95 ou 110 cv, que é precisamente aquela que eu estou aqui a conduzir. E estas versões podem ser associadas a uma caixa DSG de 7 velocidades ou também a uma caixa manual de 5 relações. A somar a isto, o polo tem ainda uma versão de 90 cv, a gás natural, que pode ser associada apenas a uma caixa manual de 6 velocidades. Mas falando agora aqui da versão que eu estou a conduzir, ela está equipada com um motor 1.0 TSI que produz 110 cv de potência e 200 Nm de binário máximo. E até chegar ao mercado o polo GTI, que há de surgir ainda este ano, equipado com um motor de 2 litros com 4 cilindros a produzir 207 cv de potência, este é o Volkswagen Polo mais potente que vocês podem comprar. E aqui este bloco surge associado a uma caixa DSG de 7 velocidades, que nos permite acelerar até aos 195 km por hora de velocidade máxima e passar dos 0 aos 5 km por hora em apenas 10,4 segundos. Durante a apresentação nacional do polo, eu tive a oportunidade de conduzir na versão de 95 cv com caixa manual de 5 velocidades. E é, para mim, relativamente fácil encontrar aqui várias diferenças para esta versão de 110 cv com caixa DSG de 7 velocidades. A começar logo na resposta que ele nos dá nos baixos regimes. Na versão de 95 cv com caixa manual, eu dei por mim constantemente a ter que estar a jogar com as relações da caixa para encontrar ali mais ímã e um bocadinho mais de energia nos baixos regimes. E com esta versão de 110 cv e com esta caixa de 7 velocidades automática, sinto que isso fica bastante atenuado. é que nós temos aqui mais energia durante uma gama mais vasta de rotações. A resposta do acelerador é muito interessante e aqui o funcionamento da caixa confesso que me está a surpreender. Ela está aqui, faz o seu trabalho e nós quase nunca andamos por ela. E isso, a meu ver, é um grande elogio e um ponto positivo para este renovado Volkswagen Polo. Quanto aos consumos, posso-vos dizer que a Volkswagen anuncia consumos médios a rondar os 5,5 litros por cada 100 km percorridos. Mas nos dias em que estive com este Volkswagen Polo, nunca consegui descer dos 6,4, 6,5 litros por cada 100 km percorridos. Em jeito de balanço, é para mim muito fácil dizer-vos que este Volkswagen Polo evoluiu, aproximou-se ainda mais do ser o meu mais velho, o Volkswagen Golf, e isso faz com que ele seja muito provavelmente o Polo mais completo de sempre. Ele manteve as características que nós já gostávamos nele, como por exemplo os atributos familiares, muito reforçados pelo espaço que ele oferece ao nível dos bancos traseiros e também pelo espaço de bagageira que ele oferece. Manteve também as suas qualidades de estradista e que o torna um dos automóveis mais agradáveis de conduzir do segmento. Claro, lá está sempre numa utilização mais pautada pelo conforto do que propriamente pela dinâmica e a isso somou uma imagem exterior ainda mais dinâmica, ainda mais vistosa e juntou também aqui um interior que conta com uma vasta oferta tecnológica e também aqui com uma série de auxiliares de ajuda à condução que nem sequer é comum encontrar neste segmento. O Polo foi um dos últimos modelos deste segmento a renovar-se mas acreditem que ele vai muito a tempo. É que este Polo depois desta renovação continua a ser um valor seguríssimo dentro do segmento dos utilitários. E num segmento que está cada vez com mais rivais e cada vez com propostas de melhor qualidade isso acho que é o melhor elogio que podemos fazer a este utilitário alemão. E agora fica só a faltar falar-vos dos preços e dizer-vos que o renovado Polo já está à venda no nosso país com o preço a começar nos 18.640 euros para a versão de motor atmosférico com 80 cv de potência. Já esta versão que eu estive aqui a conduzir com motor de 110 cv com esta caixa DSG de 7 velocidades que também com o pack R-Line está avaliada em 27.594 euros. Agora peço-vos só para subscreverem o canal para ativarem o sino das notificações para não perderem nada do que eu, o Diogo e o Guilherme mandamos a fazer e dizer-vos que marquem encontro convosco no próximo vídeo da Razão Automóvel aqui no YouTube. Um abraço e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri